Você sabia que a maior parte do resíduo que você produz na tua casa pode virar adubo? Vamos falar um pouco sobre compostagem. Se você fizer essa separação como a gente faz aqui em casa, aqui eu tenho o baldinho do resíduo que é descartado, aqui são restos de comida, principalmente com sal, e aqui nós temos as cascas de frutas, cascas de banana, legumes, reserva mate, tudo isso vai sendo colocado aqui do lado e quando ele está cheio a gente recolhe e quero te convidar a vir comigo junto com a minha câmera para te mostrar onde é que vai parar isso aqui. No caminho aqui da minha composteira eu recolho um pouquinho de um material seco, aqui é um pouquinho de folhas que eu juntei aqui outro dia, folhas secas que caíram da árvore e isso aqui vai ser muito importante para a nossa composteira. Eu achei esse cantinho aqui, no terreno do lado da nossa casa e aqui eu tenho feito a compostagem. Basicamente, se trata aqui de fazer por camadas, sempre utilizando também um material seco, é por isso que eu peguei essas folhas secas. Então a gente coloca aqui, que veio lá da cozinha, já tem aqui um pouco de material seco, casca de pinhão, espalha um pouquinho, vocês podem ver que tem essa grama que eu já tinha colocado aqui, uma grama seca. E coloco as folhas para permitir que haja oxigenação. Esse material aqui fica decompondo e depois ele vira adubo. ao invés de levar no container, onde tem container na cidade, levar até a Lomba do Pinheiro, pesar e levar até Minas do Leão, 100 km de Porto Alegre, um aterro sanitário, você vai ter aqui em pouco tempo adubo para a sua horta, para as suas plantas, para dar para os vizinhos. É uma nova forma de ver a cidade, uma forma mais inteligente e quem sabe no futuro, você que mora perto de uma praça ou de um parque, é possível fazer esse teste. A comunidade começar a fazer a sua composteira no cantinho de uma praça ou de um parque. Se você mora num condomínio, também é possível fazer composteiras coletivas. Fica a dica, vamos juntos lutar por um planeta melhor para todos nós.